Olá a todos, começando mais um vídeo aqui do VTuber Pobre, sim, trazendo mais um jogo lançamento. Esse jogo aqui é de Fora West, bom, pelo que eu vi aqui, tem muita conversa no começo, eu vou tentar então cortar algumas cenas aqui, porque eu sei que é chato. E aí, foi agora todo o vídeo aí, e começa o jogo, o jogo é bem simples, basicamente você só aperta para dar tiro, automaticamente ele já faz o jogo acontecer, não é grande coisa até aí, né, pode ver que tem umas batalhas aí no meio do caminho. O jogo é totalmente automático, você não precisa mexer em nada, mas se você quiser, você pode segurar o botão de tiro, e também tem alguns especiais, quando começa a brilhar aquela chama de fogo em volta do personagem, você clica nele, ele libera meio que um especial ali, né, um ataque especial. Basicamente você tem que matar ou, né, procurar esses, digamos, procurados da justiça, vivo ou morto, e você tem que caçar eles, né, então é basicamente isso, o jogo no começo, não é tudo jogo assim, é só uma parte do jogo. E aí, depois do começo ter feito do Easy, se você ter tocado algumas partes, né, que ele indica para você tocar ali, carregar uma caixa, por exemplo, e fazer algumas ações, ele vai chegar na cidade. Na cidade é bem mais interessante, você pode pegar itens do chão, por exemplo, madeira, e ajudar a fazer construções na cidade, então, isso que é a parte mais interessante, é um jogo em espécie de puzzle, né, com batalhas, e mesmo tempo também é uma, meio que um jogo de construir a cidade, reconstruir a cidade, então, você praticamente vai fazer aí uma parte do personagem que, esse mocinho que ele vai ajudar a reconstruir a cidade, é um verdadeiro xerife, né, é bem estilo Fora West, mas é um RPG bem, digamos assim, automático, mas também é bem interessante de jogar. Os gráficos são razoáveis, eu daria uma nota aí de 5, né, de uma 10 eu daria uma nota 5, mas pela criatividade do jogo, se você tiver paciência de ver as historinhas aí que tá tudo em inglês, pode ser que vocês gostem do jogo. Lembrando que é muito importante que vocês compartilhem os links desses jogos que eu tô postando aqui do canal, as redes sociais e também nos grupos, né, a gente tá batendo logo os mil inscritos, que é muito importante, a gente tá batendo também as horas, então é importante que você assista o vídeo até o final, todos os vídeos do canal pra falar nisso, e os links de downloads estão todos na descrição. Por enquanto eu tô colocando os links de downloads simples, tá, que basicamente você entra num link lá, e se inscreve no canal que tá tudo certo, que vai tá liberando o download. Se caso eu ver que vai demorar muito esse mês aí bater em um número interessante de inscritos, eu vou ter que colocar em curtador, porque é a única maneira que eu tenho que ganhar dinheiro aqui no YouTube. Então, se vocês apoiarem, eu vou continuar colocando o link direto, se não, eu vou ter que colocar em curtadores mesmo. Então apoie aí com curtidas, assista até o final dos vídeos, e compartilha nas redes sociais pra gente tá batendo aí, os mil inscritos mais rápido possível. Você pode tá olhando aí que os dois personagens podem tá escolhendo pra pegar itens no chão, então eu acredito que seja madeira, vai ter aí os itens que você vai tá ganhando aí cada vez que você faz as missões aí, né, tem uns itens aí interessantes, tem também alguns aceleradores de missão, e basicamente é isso, você vai tá ajudando a construir a cidade e abrindo mais espaço também no mapa. Porque tá vendo aí que tem uma neblina, né, então quanto mais upgrade você faz, mais a cidade você vai abrir no mapa aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do jogo de hoje, até a próxima e tchau!